Olá, tudo bem? Está no ar mais um Agenda UFES. Aqui você acompanha os principais eventos que irão ocorrer nesta semana na universidade. Na terça-feira, a partir das 17 horas, a dica para os pais de bebês que possuem alergia à proteína do leite de vaca é acessar o nosso canal no YouTube para acompanhar o bate-papo com o médico, gastopediatra e professor Alexandre Machado. E entre os dias 30 de maio e 1º de junho, a Universidade Federal de Sergipe será palco do maior evento de publicidade do Estado, o Café com Case, organizado desde 2014 por estudantes do curso de publicidade. Haverá rodas de conversa, painéis e outras atividades. E que tal o Cineminha? Nosso terceiro evento é a Tarde da Pipoca e Cinema com pessoas idosas em tempos da Covid-19. O projeto, coordenado pelo Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade, busca estimular o público da terceira idade a uma reflexão crítica acerca das diferentes situações que acontecem na sociedade relacionadas ao envelhecimento. As atividades ocorrem sempre na última quinta-feira de cada mês, das 14 às 16 horas, no Google Meet. A Agenda UFIS fica por aqui. Para conferir estes e outros eventos, basta acessar o SIGA ou o site da instituição www.ufis.br. Até a próxima!